Este é um sapo. E este sapo não lava o pé. Ele não lava porque ele não quer. Ele mora lá na lagoa. Ele não lava o pé porque não quer. Mas que churrué! O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que churrué! Que churrué, sapo! Você precisa tomar banho. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que churrué! Que churrué! O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que churrué! Que churrué, sapo! Alfabeto de A a Z Letra A A de amor Amor Letra B B B de biscoito Letra C C C C C de cartão Letra D D D de doces Letra E E de estrela Letra F Letra F Letra F F de flocos Letra G G G de gelo Letra H H H de hora H H de hora Letra I I I de iluminação Iluminação Letra J J de jantar Letra K K K de kit Kit Letra L L L de luvas Luvas Letra M M M de meias Meias Letra N Letra N M de nozes Nozes Letra O O O O de oliveira Letra P P P de presente Presente Letra Q Q de quente Quente Letra R R R de rena Letra S Letra S S de sorriso Sorriso Letra T Letra T T de tempo Tempo Letra U Letra U U de União União Letra V V V de Vida 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 Letra W W W W de W W W W W Letra X X D X X de Xilofone Xilofone Letra Y Y Y de Yes Yes Letra Z 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 Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like! Vamos aprender a contar e a ler! Uma boneca. Duas bonecas. Três bonecas. Quatro bonecas. Cinco bonecas. Estou muito divertido! Vamos ler! B de boneca. Boneca. Boneca! Foi muito divertido brincar com vocês. Hoje é dia de aniversário. Aniversário! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns!